Depois de uma quarta-feira de fortes chuvas aqui na região, em Criciúma também, muito trabalho para a Defesa Civil. A gente acompanhou aí nas redes sociais muitos vídeos de alagamentos e pontos críticos aqui da cidade. Viemos até a Defesa Civil, vou conversar com o diretor Fred Gomes, que vai falar sobre as ocorrências de ontem. Fred, a primeira pergunta que eu te faço é, tem previsão para a chuva forte voltar como aquela que foi ontem? Manuela, uma boa pergunta, todo mundo quer saber e realmente é a previsão que a gente tem. A gente sempre gosta de lembrar que é uma previsão que as chuvas acalmaram. Então hoje chove pouco ainda, daqui para frente no final do dia chove pouco e sexta, sábado e domingo com tempo bom na cidade. Quantas ocorrências que a Defesa Civil atendeu só nessa quarta-feira? A gente sabe que a quarta linha foi o ponto mais crítico, um dos pontos mais críticos, mas qual outros pontos da cidade também que vocês atenderam? Então, a gente teve na quarta linha um volume bem expressivo de chuva. A média ficou lá, só na quarta linha, em 156 milímetros de chuva. Então, é um número bem expressivo para a chuva aqui da nossa cidade. A média em Criciúma ficou em 150 milímetros. Porém, também tivemos pontos em... No Veracruz tivemos um deslizamento. Na Operária Nova tivemos um deslizamento. Minha União, alagamento. Tivemos também no Monte Castelo, alagamento. Renascer tivemos alagamento. De vias, né? Sempre falando do alagamento de vias. Então, tivemos aí uns cinco, seis bairros que a gente teve algum tipo de alagamento ou alguma ocorrência que a Defesa Civil atuou para atender o pessoal. Muitas áreas de risco aqui em Criciúma ainda, perto de rios também. Qual a orientação que a Defesa Civil dá? Já fica um alerta para quando, novamente, vier uma chuva desse porte também, para o pessoal não ficar correndo risco, né? O que a gente percebeu muito, Emanuela, foi que na hora da ocorrência, no que a gente estava nos atendimentos, principalmente nos pontos alagados, o pessoal vinha de carro, correndo, queria passar dentro do alagamento. Acabava formando a onda. Tipo assim, não tinha água na casa. Passava com o carro, entrava água dentro de casa, nos estabelecimentos. Então, a gente pede para quê? Onde tem água, onde tem uma via pública alagada, não passa de carro segura. Se for passar, que é obrigada a passar, passa devagar, né? Para não trazer prejuízo para as pessoas. Em relação à última forte chuva que tinha dado, não agora? Nós estamos no mês de junho também, já faz alguns meses, né? Que não tinha uma situação como essa também. Foi melhor? Foi melhor não, né? Na verdade, menos, pior? Como que foi em relação à última vez que aconteceu uma chuva desse porte? A relação da última, se eu não estou enganado, foi em fevereiro. Se eu não estou enganado, foi em fevereiro. A gente teve um número maior de ocorrências, porém, o volume de chuvas, eles foram bem parecidos, né? Ou seja, então, de lá para cá, alguma coisa melhorou na cidade, principalmente no que diz respeito à drenagem, né? Então, graças aí ao poder público, que conseguiu melhorar esse sistema já daqueles relatórios que a gente vem fazendo da época, das últimas ocorrências que foi provavelmente em fevereiro que aconteceu, né? Mesmo em área de risco, teve registro de famílias desalojadas ou desabrigadas aqui em Criciúma? Não, não. Não tivemos registros de... Onde a gente conseguiu chegar nas ocorrências que a gente teve, principalmente na quarta linha, em uma ou duas casas que a água chegou um pouquinho mais perto da casa, as pessoas não quiseram sair da casa. E no final do dia, no rincão, no final do dia de ontem, no rincão, não, desculpa, no sangão, uma família não conseguia entrar dentro de casa. Então, a gente deu suporte para eles entrarem dentro de casa, a gente conseguiu colocar eles com a viatura da Defesa Civil dentro de casa. Fred, para finalizar, eu acho que é sempre importante a gente deixar claro em quais situações que a Defesa Civil age, né? E quando que a pessoa, quando que a comunidade pode chamar vocês, né? E realmente para colaborar com o serviço, a gente, sem falar também a questão de trots, né? Que eu acho que é sem comentários, porque acaba atrapalhando bastante o trabalho de vocês. Mas, principalmente, em qual situação que é, então, possível chamar a Defesa Civil? Emanuela, e é bem importante isso que tu falou, porque ontem, inclusive, a gente teve uns dois chamados que a gente chegou no local e não tinha nada. Então, ainda naquela correria de estar no chamado, de estar atendendo a toda a cidade, dois lugares que a gente chegou realmente não tinha nada. Então, foi um sinal falso, né? Mas a Defesa Civil, ela deve ser chamada sempre que tiver algum problema, principalmente relacionado a essa questão climática, né? Pô, alagamentos, deslizamento, uma árvore que está caindo. Enfim, se tiverem risco, ou se tiverem uma possibilidade de risco, pode ligar para a Defesa Civil no 99, que a gente abre a ocorrência e vai atender todo mundo. Claro que dentro do tempo que nos permite, mas a gente vai atender a todo mundo. Eu acho que é importante também falar que as pessoas devem acompanhar também os canais oficiais da Defesa Civil, já que às vezes muita notícia falsa. Em grupo de WhatsApp, a gente sabe que tem muita informação, muita gente acaba falando muita coisa e, às vezes, até assustando as pessoas, né? Com informações que não são verdadeiras, por isso que é importante já acompanhar as redes sociais e os canais oficiais da Defesa Civil, justamente para não ter mais transtorno ainda. Então, temos o Instagram da Defesa Civil, né? Que é defesa.civil.criciúma. E o Facebook também, defesa.civil.criciúma. Então, lá a gente coloca os recados, a gente coloca os avisos, a gente coloca as fotos das ocorrências que a gente atendeu também. Então, é sempre um canal de comunicação a mais para estar falando com o pessoal que precisa de alguma informação ou também nos nossos telefones aqui, principalmente no 99, né?